O que é o ProPlay, foi mais ou menos tudinho, velho, faz vários jogos, é mais vantagem pra vocês, você vai agradar a comunidade de Dead, vai agradar a comunidade, vamos dizer, do Fortnite, vai agradar, eita, foi a Charlotte, olha, faz, faz muito tempo que eu não jogo contra a Charlotte, viu, nossa, caramba, quanto tempo, mano, olhando o Bitinho, o Bitinho, tu não me pega não, tu tá ligado, né Bitinho, fica no gerador, Felipe, ah, ele deve estar procurando um plato, será? Que porra, tu tá ligado, porra, vacilei nessa palha aqui, velho, senão, mas eu demorei um tempo bom pro Bitinho pegar, viu, caraca, tirei onda agora com o Bitinho, viu. Eu tenho um canal, não sei o que, po, tentam continuar, então, não tem pra que mendigar escrito, O tempo que tu tá aqui mendigando inscrito, batendo um papo ou outro, vai criar conteúdo, vai gravar, vai pesquisar alguns jogos grátis, pra baixar outros, daí corre a praia, o negócio de mendigar não leva ninguém pra frente não, porque se chegar pra mim mendigar, tá beleza, eu vou, por exemplo, eu vou arrumar 10 inscritos pra tu, beleza, até pra galera vai se inscrever, a pessoa só fica inscrito no canal quando gosta. Aí é foda né meu filho, aí você tá cagando né meu filho, porra Felipe, quem era tu Felipe, teve eu, é, eu vou ter que ir embora, sim, e por que não faz live em vez de postar, puta que pariu véi, é merda em cima de merda, Cara, eu vou fazer um corte disso aqui, viu, tem que ter corte, Felipe, noob, por favor, me dá aí um tempo aí, mais ou menos da live aí meu filho, que, hahaha, eu tenho que fazer um corte e vai sair hoje ainda esse corte, Cepa, ela não vai conseguir enganchar um, Cepa, O problema é que eu vou morrer, Cepa, ela não vai conseguiruir, Cepa, ela não vai conseguir ir embora, Fiquei Transcrição e Legendas Pedro Negri